Kenjin sensei academia aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida é só clicar no link na descrição galera essa lista ficou grande né mas tá valendo a pena agora a gente vai falar de Malira um monstro que conta a história de um protagonista ali bem forte que todo mundo vai brigar com ele ali ele é bem superior ele ganha não é poder subnatural não o cara que é forte é apelão mesmo pessoal e um dia ele é suspenso na escola pessoal porque ele faz uma briga ali ele suspende ele e tem uma menina ali que ela é responsável para levar para ele umas provas ali para estudar tudo e quando ele chega a ver ela e pula da janela foge dela e começa uma treta estranha mas na verdade ele gosta dela pessoal e ela começa a ver se ela gosta deles começa a discutir relacionamento tal e o anime é muito bom vale a pena você conferir esse anime dá uma chance para ele que você vai adorar E aí